E aí galera, bem-vindo aí a mais um vídeo do canal aí, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui essa seção fontes, que eu tô usando a Redstone 5 aqui, na Redstone 3 não tem essa opção, então pra vocês entrarem nela basta irem em configurações, personalização, fontes, aí vocês vão ver aqui que ele vai listar as fontes do computador, vocês podem ver aqui buscar por uma fonte, então vocês podem ver aqui a Ariel, vocês podem ver que eu digitei ali e já veio ela aqui, vocês podem filtrar também pelo idioma, linguagem da fonte aí, vamos entrar aqui numa, clicando nela tem mais informações, então vocês podem ver todas as variações da fonte, o tamanho também aqui, vocês podem escolher aqui pra pré-visualizar, Metadata aqui, selecionar, deixa eu ver aqui que não tá dando, não, selecionar Metadata, sei lá o que que seria isso, acho que é uma coisa pra, ah, ele traz umas informações aqui embaixo, então quando você seleciona aqui o Metadata, vem as informações abaixo sobre a fonte, você pode desinstalar ela, a localização da fonte, e a variação dela, vocês podem ver aqui que tem todas as opções, as opções, as opções aqui também de espessura, pelo que eu tô vendo aqui da fonte, tem um monte de opção aqui, vocês podem digitar aqui, ó, por exemplo, inscreva-se no canal, vocês podem ver aí o tamanho, eu vou diminuir, então é um, ó, aqui é a espessura, tipo negrito, da fonte, vocês podem visualizar aqui, e claro, mudando aqui também, ó, aqui é o espaçamento, vocês podem visualizar, itálico também, aqui não deixou mudar, e aqui também não deixou mudar, de repente não é todas que tem as opções, né, e vocês podem aqui, que eu tava vendo antes aqui, voltar, e buscar mais na loja da Microsoft, por fontes, agora a Microsoft tá, pelo jeito já liberou, pra quem quiser, criadores de fontes aí, quiser colocar na loja direto lá, pra vender, ou não sei se gratuitamente, provavelmente dá, né, então, aqui como vocês podem ver, abrindo a loja, agora aqui, aumentando em tela cheia, aqui apareceu mais uma opção ali, que eu não tinha visto, download das fontes, para todas as linguagens, e aqui na loja, que não tá abrindo, mas tudo bem, vai aparecer aqui outras fontes, pra baixar e coisa e tal, informações, mas não tá abrindo aqui agora, eu acho que tá, tá meio bugado aqui, mas é que eu tô usando uma máquina virtual, então não tá, pelo jeito, não tá muito bom, mas eu vou instalar esse Windows no meu PC, que eu gostei muito, e, por enquanto é isso aí, se você curtiu aí esse vídeo aí, deixe seu like, compartilhe aí, com seus amigos aí, que ajuda bastante, ajuda a gente a chegar aí, a mil inscritos, pra continuar aí, os vídeos, valeu!